Por que eu amo você? Por que eu quero você? Por que eu amo você? Eu sei em te deixar, meu sonho é viver pra te amar E eu aprendi que tudo acabou, e hoje só sei que me deixou Que me deixou, faço de tudo pra te esquecer Procuro uma alguém, mas quero você Eu fico tentando, mas não dá Já chega, não vou mais me enganar Por que eu amo você? Por que eu quero você? Amor nunca te deixei Por que eu me apaixonei Mas você não me dava valor Resolvi me afastar Para você se ligar que sou O seu vida, teu amor Nunca pensei que ia acontecer Eu me apaixonar por você Quando a gente se afastou Aí aumentou Meu amor O meu amor O meu amor Pode deixar Não vai mais sofrer Porque eu me apaixonar Porque eu já voltei Porque eu quero você Porque eu quero você O meu amor Mas você não entrega